Ai, 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 vem rebolar pro pai Luiz, o poderoso chefão, é do Matuto O paredão tocando, festa animada Mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tão no talo, chamando atenção Essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 no vinheto é demais Ao som desse forrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 no vinheto é demais Ao som desse forrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 vem rebolar pro pai Ai, 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 vem rebolar pro pai Luiz, o poderoso chefão, é do Matuto O paredão tocando, festa animada Mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tão no talo, chamando atenção Essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 no vinheto é demais Ao som desse forrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 no vinheto é demais Ao som desse forrozinho coladinho aqui com o pai Vem rebolar pro pai Vem rebolar pro pai Vem rebolar pro pai Vem rebolar pro pai Ai, 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 vem rebolar pro pai Ai, 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 vem rebolar pro pai Luiz, o poderoso chefão, é do Matuto